Olá meus amores, olha o tia Rosiana aqui mais uma vez e hoje em nossa aula de arte nós vamos falar de um assunto muito importante o meio ambiente, isso mesmo, no meio ambiente o que é que se faz para proteger o nosso meio ambiente? Não jogar lixo no chão, jogar lixo no lixeiro, não poluir as ruas, não poluir os nossos rios e fazendo isso nós estamos cuidando do nosso meio ambiente além disso nós ainda podemos reciclar o nosso lixo como nós reciclamos o nosso lixo tia Rosiane? nós reciclamos através das cores com o amarelo nós podemos colocar o lixo metal, ele vai ser reciclado com o azul nós utilizamos o papel, todo o papel ele deve ter que ser jogado no lixeiro azul no vermelho nós utilizamos plásticos, toda a embalagemzinha de plástico ela pode ser colocada no lixinho vermelho e ainda o vidro nós colocamos no lixeiro verde assim nós estamos reciclando o nosso lixo e cuidando do nosso meio ambiente tchau 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 tchau